Música Os deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram na reunião desta terça-feira a admissibilidade da medida provisória encaminhada pelo Executivo Estadual, que altera dois artigos da lei que dispõe sobre a alíquota do ICMS em Santa Catarina. A proposta faz uma adequação à legislação federal, como explica o relator da matéria no colegiado, o deputado Milton Mobus. A medida provisória que o governo do estado fez para adequação à pauta tributária do ICMS sobre os combustíveis, sobre os serviços de energia elétrica, comunicações, atendendo a um dispositivo da lei federal. Então, nós aprovamos hoje a admissibilidade e ela tem o seu curso normal. Outra medida provisória que foi deliberada pelo colegiado trata do programa Recomeça SC, que oferece linha de crédito para empreendimentos afetados por desastres naturais. A proposta retornou à Assembleia Legislativa porque originalmente previa o benefício apenas para municípios com decreto de calamidade pública. Agora, a intenção é incluir também as cidades em situação de emergência. A medida provisória foi aprovada pela CCJ e a expectativa é de que seja deliberada ainda nesta terça-feira em plenário. Outro projeto aprovado pela comissão é na área da segurança pública. A matéria amplia para 180 meses o prazo das parcerias entre o Estado e a iniciativa privada para o incentivo à atividade laboral no sistema prisional catarinense. Outro projeto que teve o aval da Comissão de Constituição e Justiça dispõe sobre a fiscalização e coibição do comércio irregular de combustíveis no Estado. A CCJ aprovou ainda a criação do Circuito Catarinense de Motociclismo, que tem o objetivo de atrair visitantes adeptos à prática.